E aí galera, beleza? Atravendo mais um vídeo pra vocês de Space Man Zero, eu nunca joguei isso daqui. Eu só vi uns vídeos desse aí do pessoal, né? E decidi jogar, né? Vamos lá então. Clássico, a corda da cama, né? Que isso, meu pai? Ah tá, não dá pra pegar isso daqui não? Eu tenho chave, beleza. Ah, esse escondido embaixo da cama, que da hora. Ô mano, esse daqui dá um pouquinho de medo de jogar sozinho assim, sabe? Medo de aparecer um bichão atrás de mim. Ah, será que dá pra vir pra cá? Ah, os bichos vindo. Tchau. Ah, os bichos tão vindo. Agora eles não sabem abrir porta, ainda bem. Espero que esse jogo não tenha jumpscare que nem o FNAF, cara. Senão eu vou ficar muito triste que tiver. Dá uma cagada aqui. Tá, esse daqui parece alguma falta de anime. Caraca, precisão da hora, velho. Tô precisando de um. Aqui tem uma máquina de bebidas. Ah, não me assusta, né? Assim, não, né, celular. Pô, deu celular, deu uma girada 360. Jurei que, nossa. Pô, não, não. Não faz isso comigo, não. Eu devia ter colocado no face daqui, sem zoa. Peraí, eu não sei o que eu tô fazendo. Ah, boa. Caraca, até que da hora esse jogo. Mano, não tem nenhuma arma aqui, não. Bem, podia ter uma arminha aqui, né? Sem zoas. Eu ia me sentir muito mais seguro. Qual que é o objetivo desse jogo? O que que é o wiki? Ah, tá, beleza. Beleza, beleza. Continua. Nossa, esse jogo até que é auto-explicativo. Gostei, gostei, gostei. Ah! Ah!